no último dia, mas nesse segundo split não deu pra Liquid, faltou a constância, os dois tinham saltado a constância, tanto a Sete como a Liquid jogaram bem menos que jogaram no primeiro split, isso também por conta dos adversários que acabou evoluindo, o ecossistema nosso tá evoluindo ali do T1, os caras do Atan que não tancava nada agora já tanca um pouco, os caras do NA que não jogava nada agora já jogaram um pouquinho. Sim gente, o gério da Twizy é o rato, acho que desde a segunda semana, desde que o Igor Zada foi pro banco e o Cedrão não foi, é, foi na segunda semana. Ô Marco, eu não entendi o que tu tava falando, tu tava falando que a Liquid vai sair do PUBG? Opa! 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 Vem na Nede de novo, o perigosa agora pra equipe da FURIA, Agusta! Quase que cai, que espreite ele! Jogando o fio do fino, garante novamente, é terrível isso pra equipe da FURIA, tá em pontuação dobrada, Vespa! Mais uma vez que a FURIA chega batendo e consegue perder três jogadores... Essa coisa me acabei chapada. Meu Deus, a FURIA vai mal de novo. Cara, a Liquid tá mais que satisfeita com essa line, véi. Os caras entraram, foram campeões, foram pra PMWC, conseguiram farmar um dinheiro também. Agora estão de novo indo, eles vão de novo pra mais um mundial. Cara, pra uma organização que entra no jogo e já consegue tudo isso é difícil, véi. A própria, o único time que conseguiu ganhar um título, uma organização de fora do PUBG, que veio pra cá e ganhou um título foi a VK. Mas desde quando a VK tava tentando, tá ligado? A Liquid no segundo campeonato que jogou foi campeão, pô. E ainda foi pra PMWC, que é difícil pra caralho. Até ele literalmente no primeiro split já conseguiu ser campeão. Então, não é porque... Cara, até se a Liquid ficasse em último nesse campeonato agora, a Liquid não ia nem cogitar sair do PUBG agora. Último também não, né? Não, eu tenho um exemplo. Ele tá querendo usar esse split como tipo assim, ai, a Liquid não vai ser campeão, vou embora do PUBG. Que isso, cara? Agora, por exemplo, a FURIA, se não passasse pra essa PMGC, aí é uma outra situação. Porque a FURIA no primeiro split não foi pra PMGO, não conseguiu passar pra PMWC. Se agora nesse split não fosse pra PMGC, pô, eu sei não, hein? Ia ficar meio capenga pra eles, véi. Tem um chat sobre a safe fechar em Los Leones. Todo mundo dominou o seu prédio, todo mundo dominou o seu espaço. E ali o povo vai ficando até a safe precisar empurrar. E a gente vai acompanhando a quarta fase se fechando. Ah, partida que eu gostei em Los Leones. Contrato vai com Deus. É bom demais. Mas agora a FURIA passando, eu acho que dá aquele alívio até na própria Line. Tipo assim, putz, conseguimos pelo menos ir pro Mundial no final do ano, véi. Mas acredito que até a NRG, se ela pegar essa direita ali por baixo da Devices... Não, e tá difícil ainda, né? Porque a VC chegou. É o de casa em casa, né? Você se expõe muito pouco pra fazer essa transição. E o pior é que tem mais dois dias, né? É. É, eu sou estranho, gente. Eu gosto dessa safe fecha. Não é que eu goste dessa safe fecha. Eu gosto de ver a partida com um monte de cara nos prédios e... No finalzinho dela. Acho muito massa. Mas gosto de assistir, né? Não de jogar. Pô, o pior é que, mano, a questão não é dinheiro. Porque a Liquid também queria montar uma Line peça por peça. Só que tem muito jogador que é blindado, não sai nem fudendo da onde tá. Outros jogadores, a Org bota uma multa muito cara pra justamente tentar farmar uma graninha também com a saída. E as Orgs acabam desanimando e deixa pra lá, né? Mas tem esse negócio de tipo... Por exemplo, você acha que o Revo vai sair da sete só por dinheiro? Não vai. Tá ligado? Você acha que o Carrilho vai sair da sete só porque vai oferecer... Ah, 10 mil a mais pra ele e vai querer sair da... Não vai, velho. Não vai. É blindado. E eu não digo nem só com... Quase deu o Arthur. Eu não digo nem só por questão contratual que o cara não sai. Porque o cara já montou uma família ali, velho. Ah, mano. O Arthurzinho morreu. O Arthurzinho, porque o outro jogador está muito distante. Acabou as balas do Arthurzinho. O Arthurzinho agora quer usar a doista de pra cima da TKS. Ele tá tipo... Vamos, cara. Vamos, caralho. A gente vai. A gente vai. A gente vai. Ah, o Arthurzinho, cara. O Brunozinho. O Brunozinho. Aham. Na hora de vencer, velho. Verdade. Caraca. Eu vou ter que pedir pro Fer fazer. Pedir pra ele. Dá pra falar. A gente vai. Tá vendo como é que você consegue conectar? Ah, mas ele vai zicar. Só se eles passarem. Sim, sim. A finalização. E esperamos que não. Mas a FURIA desperdiçou mais uma play. Você pode ganhar essa queda ainda, hein? É, mas eu... Eu falei o bagulho da FURIA, mas agora pensando bem, eu acho que a própria FURIA entende que também não vai ser tão fácil pra eles conseguirem encaixar o time, né? Porque eles vieram pro PUBG pegando uma line... Pegando vários, vários times, né? Então eu acho que a própria FURIA entende que esse projeto é a longo prazo. É, aqui a gente vai aguardando a fase 5 fechar nos próximos 40 segundos. E todo mundo se estranhando, todo mundo analisando as movimentações. Quezão. Então eu acho que eu falei um pouquinho de merda, que tipo... Que a FURIA tava... Ia capengar. Que eles não iam sair tão cedo. Tão cedo não, mas eu acho que eles iam manter pelo menos uns dois anos aí no PUBG. Porque a safe pode dar um hard shift. A região da GG está bem tranquila, né? Ah, mano, pra FURIA e TL virem do nada pros cenários, já sendo partner, tenho certeza que eles receberam um contrato ali pra eles ficarem um tempo e pra farmar, né? Porque essas orgs aí só tão aí, porque certamente devem estar ganhando uma grana pra tá aqui. Porque na época lançou aquele programa dos parceiros, e tinha os times que tinham que preencher lá e tinha um negócio de quem fosse partner e ia ganhar uma baita uma bolada, velho, por escrito. Então, tanto o INF, a7, TL e FURIA são... times que estão farmando. e aí por isso eu fico puto, velho. Talvez, tipo, pô, tu acha que uma... Ah, não... É falta usar nomes, mas os outros times ali, alguns, né? NA, Platan ali, tu acha que eles estão fazendo a mesma coisa que o trabalho do Brasil que é feito? Tipo, o valor que é investido no time, a estrutura e tal? Não. É ruim porque tem, tipo, tá, se o cara tá realmente aplicando essa grana que é realmente pro jogo, pra galera do jogo, aí, pô, top, velho. Agora... Pô, mano, tanto caso que teve do AF aí, velho, cara farmando tudo, botando no bolso. O player não ganhando nada. Esperamos que não aconteça. Apesar que é fake de um time aí que tá... tá pegando aí. Olha lá, atrasado. ...nocautear o Vitale. Card. Ele tá ouvindo. Se eu tô ouvindo, ele tá ouvindo. A regra é clara. Ele tá pensando o que fazer. Se puxa essa granada, ele já devolveu o pino ali umas quatro vezes... E outra, velho. É porque assim, a galera gosta desse... desse termo... Digo! Ele que finalizou, não. Nocauteou o Vitale. Peraí. ...em combate. Eles tentaram fazer a rotação. A Influência Rede tá totalmente centralizada na SEMP nesse momento. Card. A gente vem para o confronto da Devicius. De menor encontro 24k. Uma need bem conectada. David. Vai na passagem. Na agressividade de novo. Pega informação do jogador por ali. Meado de vira com um colete 3 muito danificado. São os dois que tem que entrar assim. Casper agora fazendo a passagem. Nossa! Puta que pariu, velho. A gente tá jogando muito, velho. Fudeu. 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 Ah! Peraí, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci, cara. Ah, tá. É que a gente se prende muito nesse negócio de... Nossa! Pô! Ah, sei lá. O melhor é da Liquid. Ah, é o Mythic. Ah, o melhor da Inf é... Sei lá. Vamos colocar o Diego. Ah, o melhor... Nossa! Imagina um time com eles todo mundo junto. Mano, não é assim. Não é só pegar as peças e falar... Funciona. Tá ligado? Tem time que, mano... É o time que é porque tem aquelas peças ali que se encaixam muito bem. Às vezes não tem nem que tirar e nem pôr ninguém, tá ligado? E às vezes a gente fica nesse negócio de... Ah, mas pega todos os MVP e coloca tudo num time só. Cara, eu acho que não daria certo, velho. Colocar quatro estrelas num time só... Imagina a briga de ego que seria. Que os caras estão acostumados a sempre ser os caras dos times deles. Imagina ele ter que ser coadjuvante, tá ligado? O cara ter que... Então o psicológico também ia ter que ser muito blindado pra os quatro terem o mesmo objetivo de... Mano, a gente vai jogar pelo time. E ninguém garante também que a convivência daria certo. Eu não fico tirando muita pira nesse negócio de Dream Team, tá ligado? Nossa, levou. É, tipo... Eu não gosto de comparar futebol com PUBG, velho. É tipo um PSG. Pô, colocou Mbappé, Neymar e Messi. Você fala, caralho! Não deu certo. O ego do Mbappé lá em cima. O Neymar já tinha saído do Barcelona porque não queria ser espelho do Messi. O Messi, coitado. Não sabia nem o que tava fazendo ali. Ah, mano. Olha essa VC, tá destruindo, velho. Sete que o DVC. Mano! É, e daqui escutamos gritos... Eu caio. Mano! Mano! Ah, caiu. Não, porra, não. Mano, na moral, eu tô sentindo que vai dar alguma merda, velho. São pontos de posicionamento até o momento. Uma Twisted que se aproxima um pouco mais. Uma safe que puxa dessa vez, Radão, mais pro norte. E agora a equipe da The Visuals tem uma missão um pouco mais difícil de fazer essa entrada. Grenadiano de menor, para o segundo andar. Olha onde o Jayua está! Esse malandrinho, esse picareta! E olha só, é justamente no local onde o Rattelboy estava. Boa, ainda quando eu tiver. Se o Rattelboy tivesse conseguido aquele clutch, ele estaria em um dos melhores campos de visão desse Endgame. Ó, o Fênix mandou mais do Nade. Tamo junto, Fênix. Agora que eu fui ver, cara. Tamo junto, viu? Tô vendo o Rafinha fez a granada. Que Nade! Boa, Rafinha! Belíssima conexão! Agora não aberto o Rafinha! Que boa, caralho! Jogou muito. Olha, Lopes dominando e jogando muito bem. Rafinha vem mudando de spot. Ele tá reclamando um pouco mais. Tem muitos jogadores, inclusive tem uma The Vichels próximo. Tem um kit da Twisted e agora a Twisted é de encontro, é de menor! Boa! Tem mais um. Tem mais um. Olha, Lopes. Boa! Ah, mano. Vai dizer se não é legal ver um Endgame aí, véi. Boa! Eu acho mais esquisito. Tô vendo o granado aqui. É o que é o morteiro, isso! O Antio vai garantindo... Que hora que vai ser a YM Hill amanhã? Que hora que a FURIA joga? Quero assistir, mano. Onde tá o Guizão? E o Federal tá indo pro mesmo destino! Ficou curtinho. Agora garantiu eliminação do Federal. Só que se ele espera... Três horas da tarde? Poxa, vou tá... Vou tá vendo. Toma no pé. Aí! Nossa, o Nilzada... Carrasco, velho. E o Squad Wipe! Nilzada agora vem tomando balas da equipe da Info pelo outro lado. Vai rodando bendagem. Não tem mais kit, mas garante essas eliminações e elimina a equipe da Twisted mais diversas. Vamos passar da Ingo, hein. Que tá sem o Vitinho até o momento. Vai chegando no seu quinto abate. E a Lopes que tem o caminho mais difícil de entrada na safe. Nilzada acabou tomando disparos. Deu aquela recuada e acabou de garantir excelentes eliminações. Vamos acompanhando. Nilfuscou o veículo agora. A Loseones vai ficando pequenininho. Hoje em 2019, se não tivesse acontecido aquilo, serei a maior org e time do Público de Bombay do Brasil hoje. Total. Não tem como a gente imaginar... Afirmar alguma coisa, né? Mas, de fato... Eu não sei se a Anups também ia conseguir manter muito tempo aquela line, né? Tem isso também. Mas muita coisa estaria diferente no cenário. Isso é fato. Porque pra aquela line se desfez, a própria Sete conseguiu pegar o carrilho. A Inf conseguiu montar uma line forte com o resto dos jogadores da Lutz. Talvez se a Lutz não tivesse desfeita, talvez a gente só teria um time bom e o resto mais enfraquecido. O cenário inteiro é totalmente diferente, velho. Porque lembra a PMGC de 2022? Tava lá a Becker, que era a Lutz como GL. Tava o Caio como GL da Inf. O carrilho, GL da Sete. O cara chegando no Mundial. Tomou um pouco de dano da Granada. Mais uma vez, a Inco jogou com os três jogadores. E aí, tem muito pouco mais... E aí, tem muito pouco mais... Mas é foda. Imaginar isso aí é tudo... É só deixar a imaginação trabalhar mesmo, porque é... Caraca, a Inge tá viva, hein? Caraca, se mete um... Um esporte. Nem dá. Ah, dá sim. Mas tem que matar todo mundo que tá vivo aí. Com a proteção das smokes. Lauzeira. Uma granada na mão em um sonho. Vai temperar. Agora puxa o pino. A equipe da Inco tá tentando encurtar. Se fosse... Foi pra direção errada. Se fosse dois palitos na esquerda, era 3K no bolso. É, o problema é essa cortina de fumaça da equipe da Inge. O problema é a Inco vai levantar todo mundo. Essa foi certa. No meio do caminho. Essa foi, hein? Olha! Os jogadores não sei... Acredito que não estavam tomando dano. Ah, a bateria vai acabar. É a fase 9, Radão. Não fecha pra ninguém. O Gas dá bastante dano. Olha a Lopes contra a GG. Tá na hora da loucura. Tá na hora de troca de bala na insanidade. Ninho. Parado. Influência, rei de Lopes. A GG, Inco e Anizi. Top 5 definido. Mais um nocaute aparecendo por aqui. Vão com o Ninho. Dois jogadores eliminados. Miauzara tá miado de vida. Pega a informação agora do Adem. Rivas tá por ali também. É no estreio, filhinho. Se foi, é no talento. Sabe, quadro subiu. Se continuasse por ali, o Lau ia dar bom. Molotov... Meu Deus, o Ninho se locou. Foi boa demais. Até que se nocauteou. Tá difícil de entender o que vem acontecendo. Incomunimitado. Top 4 definido. Onze equipes. Calma, Pedrinho. Boa. A GG vai... Perdeu dois. Que tem somente dois jogadores de pé. Vantagem tá dando ali pra equipe da GG. Seguimos. Ninho. Nossa. Caiu pra GG. A Inf tá viva ainda. Oxi. O Senna vai morrer por causa... Vai levar tiro. Morreu. A Inf pegou o top 2. Um X1, amigo. É um X1, Diego. Ah, vai tomar gás. Matou! Meu Deus! Boa! 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 Impressionante! Vamos acordar? Vamo, Fúria. Vamo acordar? Uma playzinha boa. Tinha uma safe sensação.